Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Desenvolver o comércio varejista é uma das ações que pode impulsionar a geração de empregos formais. Para isso, a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas firmou uma parceria com a Caixa Econômica Federal. O repórter Paulo Laçalvia tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Paulo, boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar uma linha de financiamento para os lojistas no valor de R$ 1 bilhão. Essa linha de financiamento vai ter condições mais vantajosas do que aquelas praticadas no mercado. Por exemplo, o prazo para quitar o financiamento vai ser alongado e os juros diferenciados. A expectativa é que 450 mil dirigentes lojistas associados à Confederação Nacional de Dirigentes Logistas possam usufruir dessa linha de financiamento, impactando um milhão de estabelecimentos no país de pequeno, médio e grande porte. A meta é diversificar e ampliar os negócios. E nesta semana nós conversamos aqui na TV NBR sobre os resultados do setor varejista em junho. Segundo o IBGE, as vendas do setor em junho tiveram um aumento em relação a maio de 1,2%. Em relação a junho do ano passado, de 3%. Outro fato importante apurado pelo IBGE, que junho foi o terceiro mês consecutivo de altas nas vendas do setor varejista no país. Dos oito segmentos pesquisados pelo IBGE em junho, seis deles apresentaram elevações, com destaque para o setor de tecidos, calçados e vestuário, além de imóveis e eletrodomésticos. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado pelas informações. E para apoiar o desenvolvimento de indústrias, o governo zerou o imposto de importação para máquinas e equipamentos industriais. A medida entrou em vigor hoje. A decisão foi da Câmara de Comércio Exterior e beneficia as importações de equipamentos para indústrias dos setores médico-hospitalar, autopeças, alimentício, eletroeletrônico e de embalagem. A nova regra vale apenas para máquinas e equipamentos que ainda não entraram no país. Cresce o número de microempreendedores individuais no Brasil. O país já conta com mais de 7 milhões de pessoas que decidiram ter uma pequena empresa. A atriz e empresária Bruna Cordeiro, há 15 dias, se formalizou no MEI, o programa do microempreendedor individual. E agora é dona do próprio negócio, que presta serviços artísticos. Eu prestei um serviço a uma grande livraria e ela me exigiu a nota fiscal para fazer o pagamento. Então eu tive que procurar o Sebrae e fazer a minha microempresa. Apostar no empreendedorismo é o que muitos brasileiros têm feito nos últimos tempos. Só neste ano, de janeiro a julho, foram 630 mil novos pequenos negócios instalados. O país já conta com 7 milhões e 300 mil microempreendedores. Os números são do Portal do Empreendedor e demonstram ainda que no mês de maio houve crescimento recorde. Foram 107 mil microempresas formalizadas, contra 90 mil no mesmo período em 2016. O setor de serviços lidera o ranking dos mais procurados. Depois vem o comércio e a indústria. O desafio é dar mercado, ter políticas públicas para ele acessar o mercado de uma forma mais estruturada, estar mais preparado para o dia a dia enquanto empresa, para que ele possa ganhar dinheiro e, por outro lado, arcar com os seus custos mensais. A vantagem de ser um microempreendedor está na simplificação de processos. O governo possui também incentivos para a categoria, com créditos facilitados, acesso ao mercado de compras públicas e orientação técnica. Ao entrar para o MEI, ele passa a ter os benefícios da Previdência Social, além da formalização, um passe para crescer, porque ele pode emitir nota fiscal, ele não precisa se esconder, ele cai na formalidade e a formalidade não o machuca, até porque o MEI está isento de burocracias. Atualmente, pode ser um microempreendedor quem tem faturamento até 60 mil reais por ano. E a boa notícia é que, a partir de 2018, o valor limite será alterado. Vai passar para 81 mil reais. Bom para Bruna Cordeiro, que só pensa em crescer voando alto. Eu estou aqui agora, microempreendedor individual, e daqui a pouco eu quero aumentar, e aumentar, e aumentar. E dessa forma eu quero conseguir aliar mais artistas, trazer mais gente para o meu leque, para a gente trabalhar todo mundo junto, e para estar gerando renda para todo mundo. Anunciados investimentos em Mato Grosso, o estado que é o maior produtor de grãos do país. A principal via de escoamento da produção é a BR-163, que corta o estado e segue até a cidade de Santarém, no Pará. Até o final de 2018, mais 65 quilômetros da rodovia vão ser asfaltados, o que vai facilitar as explotações pelos portos da região norte. O investimento é de 128 milhões de reais, e as obras são de responsabilidade do Exército. Uma rota mais curta, e que em breve vai estar em boas condições para garantir o escoamento eficiente da produção agrícola do Centro-Oeste para exportação, através dos portos do norte do país. A BR-163, no estado do Pará, vai ser toda pavimentada, desde a divisa com o Mato Grosso até Miritituba, onde ficam alguns dos principais terminais portuários da região. O Pará precisa da obra, que era obra, e o Mato Grosso precisa da obra, que era obra também. A renda de milhares e milhares de produtores rurais de Mato Grosso depende dessa rodovia que liga à hidrovia. Então é uma coisa muito importante economicamente para o país, para os nossos estados que estão naquela região. São 730 quilômetros de estrada da divisa entre o Mato Grosso e o Pará até Miritituba. Dois trechos que somam 100 quilômetros ainda não estão pavimentados. Os 35 quilômetros entre o povoado de Vila Planalto e o entroncamento com a BR-230 já estão em obras. E nesta quinta-feira, o Ministério dos Transportes assinou um termo para a execução das obras pelo Exército Brasileiro, no trecho de 65 quilômetros entre a cidade de Novo Progresso e Igarapé do Lauro, no sudoeste do estado. São 128 milhões de reais destinados ao Exército Brasileiro para a execução das obras no trecho, que devem começar no mês de setembro. O Ministério dos Transportes espera que os trabalhos sejam concluídos até o final do ano que vem. Depois da assinatura, o Ministro dos Transportes garantiu condições de tráfego na rodovia para a próxima safra, que também deve ser recorde. No período de pico do escoamento da produção, cerca de 1.500 caminhões trafegam diariamente pela estrada. Desenvolver o Arco Norte é estratégico para o país. Os portos do norte estão mais perto dos mercados norte-americanos, europeus, asiáticos, via canal do Panamá. Nós temos portos lá com calados naturais extremamente atrativos. Enfim, é uma missão, tem que ser uma missão de todos nós, viabilizar o escoamento da nossa produção também, por essa região do país. O Ministro da Integração Nacional também destacou a importância da medida para que imagens como essas fiquem no passado. É fundamental porque esta região se transformou num grande corredor de escoamento da produção nacional. E a partir daí, uma transformação econômica naquela região. O repórter NBR fica por aqui. Reveja as reportagens em nosso canal no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho